Fala galera, beleza? E aí, vamos melhorar esse pistol ou vamos fazer o primeiro pistol? Então, eu preciso explicar algumas questões relacionadas ao pistol para você primeiro. Primeiro, para o pistol, a gente precisa entender que existe uma diferença grande entre progressão técnica e pré-requisitos. Pré-requisitos é o que você precisa dominar para conseguir trabalhar a técnica. E progressão técnica seria uma história onde você vai ter o começo, o meio e o final para entender e adaptar o seu neural para aprender o movimento. Então, vem aqui para a lousa comigo. Então, pré-requisitos do pistol, eu preciso ter a mobilidade específica, eu preciso ter a estabilidade e eu preciso ter a força e o controle motor. Certo? Então, significa que para eu evoluir e começar a trabalhar a progressão técnica do meu pistol, eu preciso dominar a mobilidade necessária, a estabilidade necessária e a força e o controle motor necessários para eu não me machucar e eu conseguir evoluir. Porque se eu ficar me prendendo só a técnica e não trabalhar o que eu preciso trabalhar para conseguir me preparar para o pistol, eu não vou evoluir, eu não vou conseguir aprender e não vou melhorar o meu movimento. Então, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com esses três pré-requisitos. Beleza? Vamos lá! Então, o primeiro pré-requisito, nessa ordem de prioridade, é o pré-requisito de mobilidade. Então, para me garantir que eu tenho a amplitude da dorsiflexão do tornozelo necessária para executar o pistol sem muitos problemas, eu tenho que conseguir fazer um air squat com os pés e joelhos unidos. Então, é unir os pés, ponta do pé para frente e conseguir agachar, quebrando a paralela, mantendo os joelhos unidos. Certo? Então, eu tenho que conseguir buscar essa amplitude sem muitos problemas. A dica aqui é, se você tem muito problema em quebrar paralela nesse movimento ou seu calcanhar sai do chão, trabalhe com um contrapeso, uma anilha, por exemplo, até você desenvolver essa mobilidade. Beleza? O segundo pré-requisito é a estabilidade. Pode parecer muito louco isso, mas a gente passa pela parte baixa do pistol toda vez que a gente faz um pistol. Então, se você não tem muita estabilidade e não consegue ficar nessa posição, você imagina o quanto você não dispende de energia ao executar esse movimento. Então, o trabalho de estabilidade aqui, posição de air squat profunda e aí eu vou fazer a extensão de uma das pernas, sustentando dois segundos e eu volto à base e aí eu troco a perna, seguro mais dois segundos. Certo? Isso eu vou me desenvolvendo a minha estabilidade. Uma adaptação para isso seria você segurar o contrapeso novamente e, se for muito difícil, segurar no rig, no rack, onde você usa para fazer agachamento, segurar na posição para fazer a extensão. Beleza? E o terceiro pré-requisito seria a força e o controle motor. Controle motor. Se você tem dificuldade de ficar unipodal, se o seu aluno tem dificuldade de ficar nessa posição, você imagina agachar nessa posição. Então, primeiro é desenvolver esse controle unipodal. O segundo ponto é desenvolver a força unilateral. Então, numa progressão seria fazer um retrocesso, primeiro com o pé e o joelho atrás. Se estiver muito tranquilo, fazer o retrocesso com o pé e o joelho, tirar o pé para subir. E se estiver muito tranquilo, o terceiro movimento, o movimento completo, faz o retrocesso só tocando o joelho e faz a extensão do corpo. Beleza? Depois que você cumpriu os pré-requisitos, você não tem nenhum problema em nenhum desses, a gente vai trabalhar com a progressão técnica, partindo do mais fácil para o mais difícil. Então, o primeiro ponto é, vou unir os pés e eu vou cruzar uma das minhas pernas atrás da outra. Esse outro pé, a ponta do pé vai estar no chão e aí eu vou fazer o agachamento. Consegui fazer sem muitos problemas. A segunda variação é cruza o pé, só que agora o pé não vai no chão, vai no tornozelo e o meu só tem um apoio no chão. E aí eu faço o agachamento e volto. A terceira progressão, a maior dificuldade da maioria das pessoas é a falta de flexibilidade também. Então, as pessoas acabam segurando no pé para ajudar com a inclinação do tronco. Então, a maneira mais eficiente é, faça a ponta do pé para não sobrecarregar o posterior e segure na perna. O ombro vai estar à frente e aí você vai conseguir agachar. Lembrando que isso é uma progressão técnica. Você já tem que conseguir agachar os pés unidos, já tem que conseguir fazer a extensão lá na parte baixa, já tem que ter a força para fazer o retrocesso e a gente só vai construir uma história, uma base sólida que você já tem. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida é só mandar. Valeu, galera!